Eu não faço comentário a respeito da posição de quem quer que seja. Esse é um caminho que o ex-governador está escolhendo. O que me interessa é isso aqui. É o governo eletrônico da Paraíba. O que me interessa é fazer o que nós fizemos ontem na região de Cajazeiras. Entregamos quase 8 milhões de obras. Foram três escolas reformadas ou construídas com uma adutora que nós entregamos lá. Foi o que nós fizemos no dia anterior lá em Campina Grande, em Queimadas. Entregamos em Campina Grande, no Hospital de Trauma, o mais moderno laboratório para atendimento de pessoas que sofrem um acidente. O cidadão, a partir desse laboratório implantado em parceria com o EPB hoje, o cidadão que sofreu um acidente de moto, por exemplo, que é muito comum, e que tiver um... O acidente for muito mais em termos de cabeça, a gente vai ter condições de fazer através do escaneamento, através da modelagem 3D, a simulação prévia da cirurgia e o médico já sai com o modelo 3D daquilo que ele vai fazer na sala de cirurgia. Isso é tecnologia de ponta. Isso faz com que o cidadão e paciente passem menos tempo no hospital, que a cirurgia seja num tempo muito mais curto e que o resultado seja muito mais rápido e melhor atingido e rapidamente, por conta de que ele não vai decidir a cirurgia ou as etapas quando da cirurgia. E sim antecipadamente, num modelo 3D, plotado em 3D, em que a partir dessa modelagem ele já sai com as placas ou pontos ou parafusos que precisam ser colocados, já tudo implementado no modelo 3D. Ele coloca de lado do cidadão e faz a cirurgia exatamente seguindo aquela coisa. É isso que me interessa. Qual é a declaração do presidente nacional do PSB? Perda do mandato e também pagamento de mais de 3 milhões. É, a legislação está aí para dizer o contrário, então eu não estou preocupado com isso não. Que comportamento o senhor espera desses parlamentares do PSB, que eram aliados do ex-governador Ricardo na Assembleia? O que é que o senhor espera em termos de comportamento, principalmente nas matérias que serão enviadas à casa? Que continue votando e aprovando as nossas matérias e as nossas propostas. O senhor trabalha para uma nova reconfiguração da bancada na Assembleia Legislativa? É possível, mas aí vai depender do posicionamento de cada um. Eu não posso identificar nesse momento quem ou qual deputado vai mudar seu posicionamento. Isso aí é uma decisão pessoal. Prefeita do Conde, Márcia Lucena. O senhor já tem calendário para pagamento, 13º, como é que está? Estamos finalizando junto à Caixa Econômica exatamente esse calendário. Há necessidade de todo um procedimento de teste, mas como data provável será entre o dia 10 e dia 11. Nós estamos trabalhando muito para que no dia 10 agora comece o abono natalino para todos que recebem a Bolsa. Essa é a nossa meta. Nós estamos trabalhando para que o processo burocrático dentro da Caixa Econômica possa acontecer. E aí sim confirmar. Mas está previsto inicialmente para o dia 10. Renato, a prefeita do Conde, Márcia Lucena, disse que vai permanecer no PSB e disse que vai querer buscar parcerias para o município. Como é que o senhor vai encarar isso? Da mesma forma que eu trato qualquer prefeito desse estado. Eu não deixei de atender o único prefeito de oposição. Eu não deixei de atender absolutamente ninguém. Ontem eu estava em Monte Aurebe inaugurando uma doutora e o prefeito Marcos Heron não votou em mim. Não votou em mim. Mas lá naquela cidade eu tive 80% dos votos. Então as pessoas, as pessoas evidentemente daquela cidade é que merecem o respeito. Essa minha relação, ela é exatamente uma relação republicana da mesma forma que eu vou em Brasília e quero sentar com qualquer ministro em Brasília. Porque eu não estou representando a mim mesmo. Eu estou representando um estado. E é isso que eu vou buscar e não tem problema nenhum de eu sentar com qualquer prefeito, independente das posições políticas dele. Governador, a gente já está em dezembro, né? Quando é que sai essa definição do partido? Em dezembro. Governador, a gente já está 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 em dezembro.